Salve, Kiko Loureiro aqui e mais um monólogo em um quarto de hotel em algum lugar desse mundo e agora estou nos Estados Unidos, no estado da Virgínia, numa cidade chamada Virginia Beach pois amanhã a gente vai fazer um show, a gente eu digo Omega 10 a gente vai fazer um show numa base militar, numa base naval vai ser a primeira vez que eu vou fazer isso, vai ser super interessante, emocionante, com certeza e a gente já está numa pegada assim, já mais ou menos uma semana, a gente ensaiou depois fez umas gravações de guitarra, viajou para Porto Rico, viajou para Flórida, fez dois grandes festivais viajou para Atlanta, fez mais um show lá e estamos aqui num dia livre, agora são 11 da noite eu estava aqui nos meus pensamentos esquizofrênicos em um quarto de hotel resolvi ligar a câmera para gravar mais um monólogo e assim, e nessa pegada aqui que a gente já está há uma semana a gente vai ter mais quatro meses de sequências, de shows, de viagens sem parar é isso mesmo, eu vou ficar mais de quatro meses longe da minha casa e eu estava pensando justamente nisso, se eu estou cansado, se isso vai me cansar, como é que é porque geralmente quando vem pessoas que não estão no nosso meio, não são músicos ou não são da equipe técnica elas ficam alguns dias e já se sentem super cansadas, não entendem como a gente consegue passar o dia viajando ou fazendo alguma atividade, tipo entrevista, sessão de autógrafos e tal, fotos e ainda chega a noite, ainda vai lá com toda a energia, faz um show e no dia seguinte começa tudo de novo e no dia seguinte de novo e tal, e as pessoas geralmente que não são do meio acham isso um negócio fora do comum, super cansativo e na realidade, eu não me sinto cansado, eu me sinto sempre motivado, sempre estou a fim de fazer mais e não cansa as viagens, obviamente, mas assim, na hora de entrar no palco e tal a gente está sempre motivado, porque na real era isso que eu sempre quis fazer a minha paixão está ali em tocar guitarra, em tocar para o público, em viajar para tocar para as pessoas e era isso que eu estudava quando era moleque, fui fazer faculdade de biologia, acabei largando para poder tocar guitarra e hoje eu viajando o mundo em ótimas condições, tocando a guitarra, não posso reclamar que eu vou estar cansado porque realmente eu encontrei o que eu quero fazer da vida e vou fazer isso até o final da minha vida e aí a pergunta fica assim, qual é aquela uma coisa que você gosta, que você se enxerga fazendo até o final da sua vida isso é muito importante a gente pensar, lembrar, qual é essa uma coisa que está toda a sua paixão e porque às vezes eu converso com a galera mais nova, até o pessoal da minha idade e tal e as pessoas ficam descrentes que aquela coisa que eles gostam é possível transformar em profissão é possível viver daquilo então de repente o cara quer andar de skate, o cara quer desenhar, o cara quer escrever, o cara quer ser poeta o cara quer ser bailarino eu fui tocar guitarra heavy metal no país do sertanejo, do samba estamos aí, estou vivendo disso e vou continuar tocando guitarra para o resto da minha vida com certeza então assim, até se você for um cara que joga videogame na tua casa o dia inteiro por que não? dá para viver disso, a gente sabe que o maior youtuber disparado é um cara que só fala sobre videogame então assim, não há desculpas hoje em 2016 para você fazer o que você realmente gosta começar a fazer agora, seja bom no que faz, aprenda a se comunicar com esse público que também gosta daquilo que você gosta seja com fotos, com blogs, com textos, com vídeos, com áudio, podcast, com música, o que seja aprenda a se comunicar e faça aquilo que você gosta você sempre vai ter energia, você sempre vai estar feliz você sempre vai estar buscando mais, vai estar com sede de aprender mais vai estar com sede de ser melhor, se tornar um cara melhor naquilo que você gosta de fazer e é isso que eu estava pensando aqui, isso que eu queria dividir e obviamente, por mais que seja um dia livre e eu ainda vou ficar 4 meses viajando para tocar guitarra 11 da noite, por que não? tocar mais um pouco de guitarra, óbvio então é isso aí, grande abraço aqui do Kiko e não deixe de se inscrever aí no canal para receber mais vídeos e mais monólogos num quarto de hotel é isso aí e não deixe de se inscrever aí no canal